é o tato mais uma vez eu vou registrar aqui pra vocês aqui tinha um plantio de de cebola do senhor belmiro vocês lembra aí que eu sempre gravo aqui a cebola do senhor belmiro e aqui ó ele plantou milho no lugar da cebola e olha que milho bonito muito bonito esse milho aqui ele pediu pra mim fazer um pequeno vídeo aqui pra mostrar pra vocês olha só que beleza de milho dá uma puxadinha aqui pra vocês olha milho bonito ali eu vou lá o tal irmã matias irmã matias que eu já gravei aqui com ele uma vez eu vou mostrar aqui vou entrar no milho pra mostrar eu tenho medo de cobra tá limpo milho ó que maravilha de milho aqui aqui tinha uma cebola cebola que eu gravei aqui cerca de uns três meses atrás ó ali fica achado água de barreiros dá pra pra ver né e aqui eu vou lá um tal seu mais uma matiz que ele tá limpando ele bonito né muito lindo aqui ó que fica na associação de barreiros então tô aqui o senhor belmiro ia passando aqui voltando da roça e ele falou a grava lá dá um ó mostra lá o milho meu milho que eu plantei só fica tudo orgulhoso assim choveu mas apesar de ter chovido aqui ele plantou antes da chuva esse milho dá pra ver que as mangueiras aí ó as mangueiras e ele plantou antes da chuva eu vou encostando aqui vou lá pra irmã matias que ele tá aqui em algum lugar irmã matias e aí meu irmão ó ele já ó vou atirar aqui planta aqui com o senhor belmiro é seu belmiro eu vou mostrar um pouco de irmã matias pode mostrar o senhor um pouco aí moço aí então vou mostrar ó nosso canal aí irmão matias eu já gravei aqui com o irmão matias hoje chegando aí ó ó e aí o senhor tá fazendo o que aqui aqui é passando capinadeira no mato olha a capinadeira dele ali passa aí irmão matias pro povo ver como que funciona irmão matias é irmão matias é da minha igreja gente nós congregamos juntos ó ele passando a capinadeira ele vai limpando ó o milho tem pouco mato né irmão tem pouco irmão matias que o senhor veio de onde irmão eu sou de bit itá bit itá aqui de pertinho né miroróis aí né é só que eu me criei de miroróis miroróis né e o senhor gosta de morar aqui no barril né é logo minha família quase toda é aqui quase toda daqui é família do porto genário ali sim do irmão matias que é trabalhador de marmos aí o senhor veio veio trabalhar com o seu amigo foi aí logo a elza é parentinha é parente é e aí ele então a irmã elza ele fica direto trabalhando ele gosta de trabalhar com ele né é gente boa ele não tem não acho que falar é e o senhor plantou a cebolinha tirou tem quantos meses que o senhor tirou aquela cebola com ele aqui moço já tem uns dois meses dois meses né é quase dois aí agora plantando um milhozinho é o milhozinho tá bonita ó aqui ó tem outros milho ali ó deixa eu ver se eu mostrar um pouquinho ele vê mas aí o dele tá bem verdinho é essa essa semente que é boa moça moça aí foi uma do adubo da cebola adubo né ah o adubo da cebola da cebola aí o milho fica assim e aí ele quando o adubo puxou ele cresceu olha e aí juntou a chuva é agora juntou com a chuva ficou bonito a chuva aí melhorou mais ainda olha irmão matias vai lá para o nosso canal viu essa gravação muito obrigado por conversar com a gente vou mostrar mais um pouquinho aqui ó olha aí gente ó essa é a capinadeira dele ó a capinadeira que ele improvisou aqui uma bicicleta colocou uma roda né e colocou aqui uma lâmina aqui ó a lâmina aqui ó olha a lâmina aí ó e aí ele colocou a lâmina para servir e é muito boa essa capinadeira né é boa ó tá bom irmão matias ajuda muito né é muito obrigado irmão matias até mais é aí gente aqui a roça de seu meu amigo é o tato do canal Tato e Elas gravando aqui essa entrevista com com o irmão Belmiro que tá lá na frente e ele pediu para mim vir até aqui e é isso aí ó o pessoal aqui tem mais gente ali então todo mundo feliz com essa chuva comecinho de ano já aqui e tá bonito pra chover aqui ó ó e tá bonito pra chover aqui ó e aí e aíНo a gente para o canal Tato e Elas se inscreve no nosso canal e é isso aí obrigado Obrigado.